Oi fubassada, tudo bom com vocês? Ai meu Brasil varonil Gente, eu trouxe dois produtos aqui hoje Que já trouxe no canal Mas calma que eu já vou falar sobre isso É dois produtos que já testei aqui no canal É duas coisas que eu já comprei, já mostrei Já esmiçoei fubá aqui Já fizeram tudo que tinha que fazer Mas eu descobri, que eu não sei da onde Como que pode acontecer isso Eu descobri que a China falsifica as coisas Fubá do céu Mandar as coisas falsificadas pra mim Então, os produtos que eu vou testar hoje Que eu já testei aqui no canal pra vocês Eu testei produto falsificado Eu fui enganado Cês acreditam que a China faz isso com as pessoas? Pode ser isso comigo, fubá do céu Ah, é um despalpério que eu já te passo tem hora Nós vamos testar aqui Esse depilador de cristal Que ele promete deixar a sua perna lisinha Se você tiver a perna peluda Seu peito lisinho, se você tiver o peito peludo A bunda lisinha, se você tiver a bunda peluda E outras partes lisinhas, se você tiver outras partes peludas Que eu não vou falar aqui, porque esse aqui é um canal de família, querida É sim, fubá É um canal louco de família Então, né, nós não podemos Tá abordando certos assuntos Vou testar essa aqui Que promete deixar o seu corpo liso que nem uma louça E dessa vez parece que veio o produto certo mesmo aqui Vamos testar também, fubá, esse daqui Que é um sabão Na verdade não é um sabão É um shampoo em barra Vegano Que promete deixar os cabelos brancos pretos Sabe o seco? O risco aqui, ó Tá parecendo um gambá Já tem uma mecha branca aqui na frente Parecendo a Odete Reutemann Tá aqui com a marca da fivela da égua branca já Então nós vamos testar essa aqui Porque diz que deixa o cabelo branco Escurecer de volta Não sei, fubá Nós vamos testar Vamos ver se funciona Antes de começar a testar, fubá Eu preciso urgentemente pedir que vocês se inscrevam nesse canal É muito importante você se inscrever Não seja coração peludo comigo, fubá É só se inscrever, não custa nada Você tá aqui vendo as coisas pra ajudar na sua vida No seu dia a dia Pra facilitar o seu mundo aí, fubá Se inscreva, não faça isso comigo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai puxar mais vídeo no celular de vocês Aperta o sininho também, fubá Pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo Vamos testar as coisas Bom, primeiro de tudo, fubá Vamos testar esse depilador instantâneo aqui Vamos ver primeiro o que tá escrito no site Aliás, vamos ver o vídeo aqui do depilador Ah, vai só passando e vai saindo pelo lá A pele, a perna ficou lisinha Gente, olha lá Olha, vê essa perna cabeluda Para essa perna de um macaco Ranca tudo, fubá E mais importante, diz que não tem dor Diz que arranca sem dor mesmo Ou seja, eu quero sair daqui também pelado e depilado, fubá Veja aqui, ó Deixa eu abrir o produto que eu preciso ver Comprei o cor de rosa, que eu achei o mais bonito lá E ele é lisinho aqui, ó Tá vendo o brilho? Quando você passa a mão aqui, fubá Ele é áspero, mas ao mesmo tempo é liso É estranho de falar pra vocês Mas ó o que que mandaram pra mim da outra vez, fubá Ó, eu até guardei aqui o produto Que é pra tacar na cabeça do vendedor Ó a diferença Isso daqui é uma lixa Daquela lixa de lixar madeira, sabe? De marceneiro Escuta o barulho Cês acreditam, fubá? Se eu fosse pra tirar o pelo da bunda Eu ia passar uma lixa na bunda Eu ia ficar com a bunda e carne viva Só serve malemar pra rapar o carcanhar Venderam pra mim como depilador de cristal Cês tão vendo com cristal aqui? Mas esse aqui é o verdadeiro, fubá Pelo menos eu acho que é o verdadeiro Ó, esse aqui nem brilha, senhor O que que tá escrito aqui? O depilador do cristal Seu removedor de nano de cabelo permanece Reutilizavam por até cinco anos Ou seja, fubá Chega daquela gilete biguaduda Que você guarda lá Juntando ferrugem no seu banheiro Cadê o modo de usar aqui? Pô, a gente usa errado Falar que a gente tá com má vontade Em primeiro lugar Por favor, esfregue suavemente O cabelo em forma de círculo O cabelo na verdade é o pelo Deve ser a tradução que já tá errada ali, né Ih, que tava aumentando a força Mas não fala se é moiado Se é seco Bom, vamos tentar seco Depois a gente tenta moiado, fubá Se não der certo nenhum dos dois Eu jogo uma praga em quem me vendeu isso aqui de novo Porque, ai, gente Eu não aguento mais gastar dinheiro Porque é difícil, né O dinheiro que a gente ganha Porque gastar é fácil Mas reganhar é difícil Ai, cês me dê valor, viu Tô aqui no banheiro Tá frio, tá feio Ia falar que tá fedendo lá fora Fedendo deve tá aqui dentro, né Tá chovendo lá fora, gente do céu Tô aqui com aquecedor Deixa eu até mostrar pra vocês, ó Coloquei aquecedor no banheiro Pra poder fazer um vídeo pra vocês Porque tá gelado Mas já vim aqui Porque daí Nós vamos testar Esse produto seco Na minha pele Vamos testar ele Moiado também Depois E também vamos ter que testar Depois de shampoo Então já faz tudo aqui Ai, meu Deus do céu E sentado no chão ainda Correndo risco de pegar Uma frieira na bunda, fubá Um grosseiro no régua Então cês me dê valor Espero que cês já terem descrito Bom, vamos O que que nós vamos fazer Vamos pegar esse produto aqui A depiladeira aqui de cristal Vamos tentar testar na coxa Aqui na minha coxa Cês conseguem ver bem, né Olha que pelego Que tá, fubá do céu Então Vamos pegar o produto aqui, ó Vamos esfregar Em movimentos circulares Eu tô esfregando devagar E não tá doendo, fubá Gente Alá, meu Deus Ah Vou pegar esse lado aqui Tá vendo essa marca Que eu tenho aqui É a mãe que fez Bateu em mim Com cita, fubá Ela pegou a fivela Põe ele no centro Cês acreditam? Vamos fazer movimentos circulares aqui Não dói, fubá Gente Alá E não é que sai o pelo mesmo? Meu Deus Eu tô Ai, eu tô incrível Vamos ver aqui na perna Gente, fica lisinho O que que significa isso? Vou na outra coxa aqui Nossa, fubá Alá Ai, eu não acredito Que eu tô ficando pelado Que nem filho de rato Alá E fica lisinho Gente, é um pelo aqui Que jeito que tá Eu não acredito que esse produto funciona Agora eu não sei se é melhor Moiado ou seco Vou fazer um pouco moiado pra nós ver Ai, eu não quero ligar essa água já Eu tô com medo Vou morrer Ó, aqui tá moiado, fubá Vamos testar dele moiado pra nós ver Se é melhor ou é pior Nossa, mas Tira o pelo Ó, e tira o pelo igual, fubá Mas eu acho que seco é melhor Gente, olha lá O pelo tá tudo aqui Depois é só lavar Eu não tenho que ligar essa vendida dessa água Ai Tá gelada Olha lá, ó Depois é só lavar aqui, ó Viz aqui Se eu tupisse o braço Você vai ficar pingando em mim O braço aqui, ó Bada pra vocês verem, será? Eu acho que seco é melhor Parece que seco tira mais o pelo Mas moiado também tira, fubá Eu acho que vai no gosto do freguês, né? Gente, mas sai tudo aqui do braço Nossa Ah não, moiado eu acho que é melhor Vamos ser O importante, fubá Que... Ai, eu acredito que sai Olha lá Meu Deus Olha, fubá Vou deixar o link pra vocês comprarem Mas vocês tem que comprar exatamente nesse link Porque é o único que eu achei que é o original Que os outros, porque vocês mandam a lixa pra vocês Mas não é que sai mesmo Olha lá Pelado, querida Pelado, pelado, pelado Nunca, mão no bolso Quem lembra dessa música já sabe, né, querido? Todo mundo disse É que sai do sovaco? Ai, também Olha o meu sovaco Tá parecendo o rabo da galinha de macumba Ah, mas também do sovaco tá demais, né, fubá O tamanho desse espelho Eu tô criando esse espelho aqui pra testar algum produto Não sei depois Nossa, eu quero arrasar isso aqui, querida Eu quero passar na minha bunda no final de semana Eu não quero sair Posso usar biquíni que ninguém percebe o pelego Ai, mas adorei Sai tudo pelo, querida O original Vamos testar também, fubá Essa barra aqui de... Como que fala? De deixar o cabelo preto O que que tá escrito aqui? Deixa eu ver Nossa, tem um cheiro gostoso Na verdade eu já testei Vocês podem estar vendo aqui o vídeo do outro Que eu testei Pra vocês verem que às vezes a vida da gente É só desaforo E eu trouxe de novo Porque eu descobri Que é engenho O falso Daí dessa vez eu comprei o verdadeiro Até a marca veio aqui Diz que é essa marca Que é a verdadeira Daí aqui tá escrito assim, ó Tá dizendo que até condiciona, fubá Porque o outro que eu testei disso aqui Deixou meu cabelo um pau de duro Virou um arame Os peões eu tava reclamando no condomínio Que não aguentava mais morar num lugar daquele Daí o que mais tá escrito aqui, ó É antibacteriana Pra você que tem a cabeça perdida na bactéria Que não basta só ter pior e lente purga, né? Tem que ter uma bactéria também Ele é bom, fubá Pra pissorias E sabe aquelas casquinhas Que dá na cabeça da gente Que coce quando a pessoa fica nervosa Piora tudo Diz que se trata também Ele purifica o cabelo Pro seu cabelo que tá aqui é só Fumaça de escapamento de carro De tanto andar pra rua no meio do trânsito E o mais legal que eu vi aqui Fubá, acabei de ver isso aqui no site Ele não é só pra cabelo preto Vou até mostrar aqui pra vocês Tem a foto das mulheres Diz que não é que ele preteia o cabelo Ele faz o cabelo crescer da cor que era antigamente Se for verdade Acabou as véias no mundo, né? O presidente vai cortar o INSS Só isso aconteceu Será que o site não tá querendo engambelar? Nós, fubá do céu Então eu vou ter que testar também Deixa eu abrir ele Esse aqui é cheiroso, fubá Aquele falsificado que eu comprei da outra vez Ai, tem um cheiro esquisito Hum, cheiro, vocês veem? E vejam que parece um monte de corozinho Mas não é coroa não Vou lavar meu cabelo então Bora lá e ver Ai meu Deus, a água tá gelada É só molhar aqui Pra não poder passar o produto E agora é só esfregar aqui, fubá Nossa, já faz bastante espuma Passou, já faz espuma Não é espuma preta, é espuma branca Fubá, e rende, viu? Passei só um pouquinho Cabelo não ficou duro Não ficou seco Não ficou áspero Nossa, eu gostei, fubá Hum, cheiroso, cheiroso, cheiroso Parece chaputinha de rica Hoje eu tô me sentindo a Isadora Regina Só faltou estar dentro de uma banheira Cheia de pétalas de rosa Se vai numa taça de cerezé Passei Os piões não tão nem sabendo o que vai acontecer Ai, fubá, será que a lente já não vai ficar preta também? Ah, não, a espuma parece que é meio escurinha Não sei Meio cinza Ai, não sei Vai escurecer até o dente dos piões, querido Os piões vão ficar tudo com o dente preto Sorrindo assim, ó Parece cheio de dente de foda Vamos repassar agora pra nós ver Peraí A gente vai passar bem repassado aqui Pra já falar pra vocês o que eu tô sentindo Uuuu Bom, repassei aqui, fubá O que eu senti É que o cabelo realmente fica molinho E fica cheiroso Lá no site tá escrito Que é pra nós continuar o produto por 30 dias Porque não é que ele colore o cabelo Ele faz o cabelo que era branco Começar a nascer preto Eu tenho esse cabelo branco por aqui, fubá Não vai dar pra vocês verem porque tá molhado Tem aqui também Tem aqui no cucurucu Tem um fiozinho ou outro Então dá pra eu testar pra vocês Então eu vou usar esse produto por 30 dias E no mês que vem Eu vou orto e contar pra vocês Olha, é meio preto mesmo aqui, ó No mês que vem eu vou orto e contar pra vocês, boba O que que eu tô sentindo pra ver se escureceu o cabelo Bom, sei lá Eu vou orto e contar pra ver se funcionou Bom, então vamos fazer assim, fubá O produto do cabelo Eu vou testar pelos 30 dias E eu volto aqui pra contar pra vocês Já esse produto aqui, ó Ele funciona, mas calma Não vai sair que nem umas vacas loucas correndo comprar Que não é bem assim também, fubá Que tira o pelo, tira Só que o lugar que tira o pelo Fica meio irritado Quase machucado Pra ser sincero pra vocês Deixa eu mostrar aqui, ó Não sei se dá pra vocês o meu braço Tá tudo vermelho, fubá Ficou um pouquinho pipocado Na coxa aqui também Onde que eu testei Ficou Cadê o outro celular? Vou mostrar desse jeito que tá aqui Pra vocês não poderem ver Tá vendo aqui, ó Tá tudo pipocadinho Então ele não é a minha maravilha também, fubá Ele tira o pelo, tira Mas fica assim quase machucado Aqui no peito Eu passei também Dá uma machucada na barriga Então, eu não sei se eu usaria sempre Por causa disso Porque machuca Eu testei com a pele seca A pele moiada Passei sabonete E testei também E o mais assim Que eu percebi, fubá Que você tem que tomar cuidado Que se cair no chão Ele quebra e o meu quebrou Ai, fubá Vocês acreditam que eu já quebrei o meu? Olha lá os partidos Parece o tipo de um vidro Caiu no chão Macetou, quebrou Agora eu não posso passar Porque senão vai partir Toda minha perna no vidro aqui Já enfiei o produto no nariz Vocês acreditam? Ai, fubá do céu Que funciona Funciona Mas irrita a pele E não deixa cair no chão Então, é Por conta e risco Não sei se fubá Machuca um pouquinho sim Gente Esse é o vídeo de hoje Então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Que embaixo tem playlist Tá cheio de coisa pra vocês Tudo que eu testei O link também tá aqui embaixo Se vocês quiserem dar olhadinha Vocês vão ali Arrasa Vai pro site E eu volto Que a hora que tiver mais coisa Pra testar pra vocês Fubá Traga mais gente pro canal Ajuda o canal a crescer Pelo amor de Deus Ajuda essa pobre alma Aqui do lado Tem dois vídeos Pra vocês assistirem Assistam dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria sempre Fubá do céu Que nós sempre vamos estar juntos aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau